E o que já sabe qual é, é só ir seguindo a máquina, o vaso vem com a fé, já tá indo pra lá, vamos lá pra ir tomar café E tem café, mas prefiro já, que é pra relaxar, te deixa louca Tem café, mas prefiro já, que é pra relaxar, te deixa louca E o que? Eu gosto quando você fica louca, fica assagada, fica toda solta, não faça desculpa, não te dá na rua, quer vir por cima E o que? Pode continuar, e por mim não devo me parar, sei o que você quer fazer, então não faça, segue sua vida Balança, balança, balança Você já sabe qual é, é só ir sempre imaginar Balança, o chão vem da tua fé, já tá em casa, e não é pra ir, você já sabe qual é, é só ir sempre imaginar E balança, o chão vem da tua fé, já tá em casa, prepara, prepara, tira o pé do chão Bem pra ver, você já, vem da tua fé, já tá em casa, te deixa louca Eu gosto quando você fica louca, fica assagada, fica toda solta, não faça desculpa, pra te dar Você já sabe qual é, tá em casa, tá em casa, fica toda solta, não é pra ir, você já tá em casa, não é pra ir, você já tá em casa, sai o que você quer fazer, então não faça, segue sua vida Cabe a galera mais feliz, amez Afez 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 Afez